Onde eu lembrar-me a vida, um dia a vinga, para não desguescer os que vingas, em toda a parte os que vingas. Com os nomes alinhados, nas paredes que tem de chão, que minha alma me faz a tua revelação. Mas falta a chegada da lua, do sol, do céu, das estrelas, meus braços não se chegam lá. Falta amor na minha rua, o teu nome em letras velas, tão belas, como não há. As águas do voar se escrevem cantando, o violão que eu fui ensinando, para não me ver e ser. Eu dei as suas mentiras, nas vitais e nas férias, escrevi-me o ar de estrelas, Meus braços sem te moeias, mas falta a chegada da lua, do sol, do céu, das estrelas, meus braços não se chegam lá. Falta amor na minha rua, o teu nome em letras velas, tão belas, como não há. Mas falta a chegada da lua, do sol, do céu, das estrelas, meus braços não se chegam lá. Mas falta a chegada da lua, o teu nome em letras velas, tão belas, como não há.